Fala galera, aqui é o Abate e sejam bem-vindos a Moupe.io! Esse jogo que faz muito tempo que eu não trago pro canal, que eu jogava demais, cara, eu gostava muito desse jogo. E é um jogo de sobrevivência de animais, onde você precisa ir evoluindo, ficando mais forte e ir eliminando os seus inimigos até se tornar um super dragão invencível. Deixa o like, se inscreve no canal, eu tô muito ansioso pra jogar esse jogo. Bora lá, bora dar um play e bora escolher com qual animal eu vou começar. Então, eu posso começar na floresta, no deserto, na água ou no gelo. Eu quero começar no gelo, diferente. É, clica esquerdo para dar o dash. Eu sou um super rato do gelo, mano. Sai fora, já tinha um rato gordo ali que ia me eliminar. E tá travando tudo? Tudo que tá verde, eu posso comer. Eu preciso me alimentar pra ir evoluindo e ficando cada vez mais forte. Se aparecer animais em vermelho, eu preciso fugir porque eles conseguem se alimentar de mim. Vamos lá, que isso? Uma toca? Ó, aqui eu consigo ficar escondido. O bom é sempre ficar perto das tocas, né, cara? É, eu sempre tenho que estar de olho no meu XP, que é onde eu vou evoluindo. E na minha água, cara, na minha sede. Porque eu preciso tomar água, senão eu morro. Ó, mais um pouquinho e eu tô evoluindo. Tá dando umas travadas, mas tá dando pra jogar. Evolui... Que isso? Eu morri? Ah, não. Eu evoluí. É, beleza. Eu continuei aqui no gelo. Deu pra escolher se eu continuava no gelo, se eu fosse eu ia pra floresta. Continuei no gelo porque eu gostei de jogar aqui no gelo. E vamos lá. Que isso, cara? Nozes eu consigo comer? É, cara. As coisas estão de verde e eu não consigo comer? Ih, mano. Cadê meus alimentos? Tá. É, eu tenho que continuar comendo essas coisas aqui. O melhor lugar pra eu crescer é em volta dessa árvore aqui que libera umas cerejas e eu vou me alimentando. Deixa eu passar pro próximo level que daí eu acho que eu vou conseguir pegar as coisas maiores, mano. Outros alimentos. Beleza. Olha, dá pra virar um pinguim? Vou virar um pinguim, mano. Uia! É, aqui dá o dash e o W. Eu dou uma dizada? Vai ser que carregar, beleza. Sou um super pinguim em terceira evolução. Eu queria saber o que eu como, mano. O que eu como? O que eu consigo comer, mano? Olha lá, eu consigo comer ele. Pega. Vai, vai, vai. Eliminei. Caraca, vamos virar uma foca, mano. Uma foca do gelo. Eliminei meu primeiro inimigo, que é um super rato. E olha que gordo que eu tô, velho. Mano, eu vou ficar evoluindo comendo só essas cerejas aqui. Mas deixa eu descer aqui, porque eu sei que tem uns ratos bons aqui pra comer, ó. Pega um pouquinho de água, come isso daqui. Eu acho que é água, né? E vamos atrás dos outros, ó. Pega. Aqui eu pego. Pega. Come. Pega. Pula, pula. Comi, comi. Tá, eu tenho que eliminar ele. Mano, já upei. Eu vou continuando no gelo. Agora virei um super... Sei lá o que é isso. Um alce, mano. Caraca, mano. Eu tô me alimentando de tudo aqui. Tô me alimentando de tudo. Agora eu consigo comer isso daqui. Boa demais. Mano, eu tô evoluindo super bem. Agora com o meu alce, mano. Ah, agora não... Ih, agora dá. Ainda dá. Mais uma batida. E boa demais. Vamos se alimentando. Vamos evoluindo. Ó, já foge ali, ó. Tem um super bicho gigante ali, mano. Eu quero me manter aqui no Ártico. Aqui no gelo. Porque aqui é o melhor lugar pra sobreviver, cara. Eu sou um bicho do gelo. É melhor eu ficar no gelo. Se eu ir pro outro lugar, eu posso morrer. Ó, amigão tá com sede. O que é isso, cara? Você não bebe água? Evolui. Vamos virar uma raposa do Ártico. Caraca, velho. É, tá. Eu consigo me esconder e dar dashes. Mano, eu tô gostando que a gente tá evoluindo muito rápido. Parece que antes a gente demorava muito mais pra evoluir. Também tô gostando que não tem muito inimigo, né, cara? Quando tem muito inimigo, a gente se lasca, cara. A gente morre muito rápido. Ó, já upei e vou virar. Que isso? Saí do Ártico. Virei uma arara azul, mano. Que massa. Eu dou uma super bicada, que é uma especial. Tem um dragão ali, ó. Eu tenho que fugir do dragão. E já tô em 34º lugar com 14 mil pontos. Aí, mano. Saí do Ártico, já me lasquei, né? Eu não devia ter saído do Ártico, cara. Agora eu tô ferrado aqui. É... Será que consigo? Ó. A água é muito gelada. Então eu não posso ficar no Ártico, mano. Ih, lascou. Nossa, vou morrer. Tem um baita de um dragão e um jacaré ali, velho. Mano, eu tenho que sair do Ártico. O que é que eu vim ficar aqui no Ártico, cara? É muito gelado. Eu não consigo sobreviver. Uma arara azul não sobrevive no frio. E o problema é que eu não sei nem o que eu como. Ó, os patinhos eu consigo comer. Vamos pra cima. Pega aqui, aqui. Eeeh, boa demais. Uma cobra boa. Que legal, mano. Calma. Cadê minha vida? Vou eliminar. Eu já evoluí um peixe. Aqui dá pra eu virar. Virei um peixe, mano. Agora fui pro... Mano, que massa. Nesse jogo a gente consegue ir mudando. Vai pro deserto, vai pra água. Ó, um peixe-espada. Boa demais. O peixe-espada vai comer o pato. Ih, lascou. Travou o jogo. Nossa, tá travando o jogo. Lascou, mano. Olha. Que legal, cara. Eu consigo comer as algas. E as algas são gigantes, mano. Ih, o jogo tá travando. Agora que eu tô ficando bom, mano. Pô, cara. Agora que eu tô ficando bom, vai travar o jogo, mano? Quero evoluir. Quero sair da água, cara. A água começou a travar. Se bem que aqui tá dando pra comer muito. Ó, dá pra virar um polvo. Um leão. Vou virar um super leão. Sai da água, pelo amor de Deus. Mano, tá muito... Tá travando demais. O que será, cara? O FPS tá bom. O que eu fiz pra tá travando tanto? Tá estranho, mano. Vamos lá. Pega, 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 pega. Ih, eu não... Vai, pega os patos. Ah, os patos eu não consigo pegar. Os patos eu não consigo pegar. Aquele ali eu conseguiria, ó. Vai. Boa demais, eliminei. Caraca, morreu um bicho gigante ali, mano. Outro pato, pega o pato. Vira, cara. Tá travando. Que isso, velho? O jogo tá travando demais. Come banana. Ou os ovos dos patos eu consigo pegar também. Galera, deixa o like e se inscreva no canal. Porque, mano, tô jogando muito bem. Já tô em 28º lugar. Com 137 mil pontos. E sou o rei da selva. Sou o leão. Nossa, o pato vai me eliminar, mano. Sai. Foge. O pato é bom. Ih, o cara vai me eliminar. Mano, acredita que esse pato é mais forte. Como que um pato é mais forte que o leão, cara? É uma coisa que a gente não consegue entender. Ó, come um gogumelo. Boa demais. Come mais um. E logo, logo, eu tô evoluindo. Vamos evoluir. Ih, tá travando tudo aqui, mano. Quero ser um bisão, mano. Vamos voltar ao deserto. Que eu tava gostando demais de jogar no deserto. O problema do deserto é que tem essas folhas... Essas plantas carnívoras, né? Ó, aqui é bom. Aqui não trava muito. Come tudo aqui, cara. Vamos pegando XP. Vou ter que sair, mano. A planta carnívora me picou ali, velho. Uh, cara. Perdi um monte de água, velho. Planta carnívora me aplicou um veneno muito doido aqui, velho. Ó, aqui eu consigo comer. Nossa, tem muito espinho, mano. Comi. Comi a planta com espinho, mas perdi um monte de vida. Vamos lá. Então tem lugares do mapa que trava mais e outros lugares que não trava. Mas tá dando pra jogar. Vamos lá. Vamos atrás de novos animais pra gente eliminar. Ih, lascou. Vou ter que fugir. Me ferrei. Me ferrei. Olha o tamanho da ave, mano. E agora? Vou morrer. Não, mano. Deixa eu fugir. Olha o pterodátilo, cara. O cara deve ser um dos primeiros lugares. Pô, mano. Pô, cara. Sério que você vai me eliminar, mano? Pô, cara. Deixa eu sobreviver, mano. Pô, cara. Que sacaná. Ah, mano. O cara vai me eliminar. Essa é a lei da sobrevivência, galera. Uma hora você ganha. Outra hora você perde, velho. Galera, é o seguinte. Essa foi a minha primeira gameplay depois de muito tempo de Mo.io. E consegui, mano, chegar, sei lá, na décima evolução. Então, evoluiu demais. Consegui mais de 150 mil pontos. Virei o leão. Depois eu virei o bisão. E chegou um pterodátilo, mano. Um dinossauro voador. E me eliminou. Não tinha o que fazer, mano. Você acha que um bisão vai ganhar de um dinossauro voador, cara? Nem tem como. Então, se você assistiu o vídeo até aqui, comente na nossa palavra secreta. Dinossauro voador. Dinossauro voador. Que foi o bicho que me eliminou. Galera, é o seguinte. Se vocês querem mais vídeos de Mo.io.io aqui no canal, deixa muito like. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Muito obrigado por assistirem. Aquele abraço. Valeu e tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho